Eu queria alguém que soubesse entender o meu medo E que não precisasse pedir pra ouvir meus segredos E em cada olhar que eu me vi, só descobri a solidão Pois nem chegava o que tinha na palma da mão Eu queria alguém de verdade que trouxesse no rosto a bondade E não a mentira do amor transformada em paixão E agora eu me vejo no espelho, escondendo os olhos vermelhos Por que não ouvir os conselhos do meu coração? Estranha esta vida que faz a gente errar E leva pra bem longe quem a gente deve amar Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Eu amei, amei, não encontrei meu verdadeiro amor Eu queria alguém de verdade que trouxesse no rosto a bondade E não a mentira do amor transformada em paixão E agora eu me vejo no espelho, escondendo os olhos vermelhos Por que não ouvir os conselhos do meu coração? Estranha esta vida que faz a gente errar E leva pra bem longe quem a gente deve amar Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Eu amei, amei, não encontrei meu verdadeiro amor Estranha esta vida que faz a gente errar Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Não encontrei meu verdadeiro amor Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Estranha esta vida, deixa o espinho e mata a flor Comigo briga tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade E passar o que passei, tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo Pra chegar até aqui, sorrir, cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez De uma cachaça boa não me abro mão Comigo briga tem que ser no braço Solvendo essas ordens do coração, tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade E passar o que passei, tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui, sorrir, cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visgo que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visgo que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Seu beijo queima, peito ou brasa Me toca a minha casa, me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina e me deixa surpreso Em que país tá seu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalho e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De maturão ou brusão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Seu beijo queima, peito ou brasa Me toca a minha casa, me deixa indefeso O seu abraço me alucina O seu abraço me alucina Me atrai, me domina e me deixa surpreso Em que país nasceu? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalho e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De maturão ou brusão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Será que veio de uma estrela? De maturão ou brusão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor Essa louca paixão É mais forte que eu Manda em meu coração Manda em tudo que é meu Essa louca paixão Já mudou minha vida É maior que a razão Já passou da medida Fechei meu peito e senti medo de amar Mas com o tempo eu fui me dando sem notar Fui me entregando e quando quis voltar atrás Não conseguia mais Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz se esse amor Não passa de paixão Não vou me arrepender Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz Pra mim O que importa é que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura Eu gosto da loucura de te amar E me render A todos A todos seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito esse jogo Tenho a sorte em minhas mãos Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Deixei meu peito e senti medo de amar Mas com o tempo Mas com o tempo eu fui me dando sem notar Fui me entregando e quando quis voltar atrás Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz se esse amor Não passa de paixão Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim o que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar E me render A todos seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito esse jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar Cansei de namorar Cansei de namorar Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense e depois seja feliz primeiro Invente um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já ramei e fui amado Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Ideia não vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já ramei e fui amado Pra que saber o meu passado? Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Pra que saber o meu passado? Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já ramei e fui amado Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Não me percute em nada Fique do meu lado Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já ramei e fui amado Pra que saber o meu nome? Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amém. Ela já chega bem cedo, me tira do sono, faz o chamego e me diz que sou seu dono. Faz o jeitinho manhoso de quem nada quer, e assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher. E assim começa outra noite, paixão e ternura, dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, num piscar de olhos, tomou conta de mim, e assim ela entrou de uma vez, nesse peito meio. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão, fica perdido, aborrecido, na solidão. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, num piscar de olhos, tomou conta de mim, e assim ela entrou de uma vez, nesse peito meio. O que é que a gente não faz por paixão, mas o que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, fica perdido, aborrecido, na solidão. O que é que a gente não faz por paixão, mas o que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, fica perdido, aborrecido, na solidão. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. A dor do amor é com outro amor, que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. O que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. A gente tem que conversar, e pôr as coisas no lugar. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O seu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo feito fé. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou, tô perdido pela rua. Peito cão sem dono, perdido no abandono, implorando o teu carinho. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Me dê uma chance de explicar, que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo feito fé. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou, tô perdido pelas ruas. Feito cão sem dono, pedido no abandono, implorando o teu carinho. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia eu vou te amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Sexta-feira madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer. De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber. Boa noite, eu sou a Ana, você se apresentou e se sentou perto de mim. Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair. Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão. Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão. Foi o seu gemido na hora do amor, anossou minha boca com o seu sabor. Foi tanta loucura até quebrar a cama. Seu jeito bandido me apaixonou, mas tinha marido, você me enganou. Amostei minha vida, você foi sacana. Ana, você foi sacana. Brincadeira, hein, Ana? Oh, coração, vem com o Robson Santos. Sexta-feira, madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer. De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber. Boa noite, eu sou a Ana. Você se apresentou e se sentou perto de mim. Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair. Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão. Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão. Foi o seu gemido na hora do amor, anossou minha boca com o seu sabor. Foi tanta loucura até quebrar a cama. Seu jeito bandido, proibido amor. Mas tinha marido, você me enganou. Agostei minha vida, você foi sacana. Ana, você foi sacana. Oh, Ana. Agostei minha vida, você foi sacana. Ana, Ana. Oh, oh, oh. Amostei minha vida, você foi sacana. O seu nome chama Ana. Como é que pode uma coisa boa, após tanto tempo ferir-me assim? Ela foi embora, levou suas coisas, fazendo questão de esquecer de mim. Até a toalha, tirou do banheiro, o enxobal inteiro, peça por peça. Levou a samambaia, a escova de dente, do portão pra fora saiu sorridente, deixando somente o que não interessa. E se não bastasse a saudade louca, no meu guarda-roupa, hoje alguém mexeu. Uma pequena agulha com um resto de linha, ali tão sozinha, fez lembrar você. Me feriu tão forte, mais que um punhal, apesar de ser insignificante, aquela agulhinha me feriu bastante. E eu que já estava quase te esquecendo, hoje estou sofrendo bem mais do que antes. E se não bastasse a saudade louca, no meu guarda-roupa, hoje alguém mexeu. Uma pequena agulha com um resto de linha, ali tão sozinha, fez lembrar você. Me feriu tão forte, mais que um punhal, apesar de ser insignificante, aquela agulhinha me feriu bastante. E eu que já estava quase te esquecendo, hoje estou sofrendo bem mais do que antes. Sinto a noite fria, tristonha e vazia, sem o teu calor. Vejo azulado, o céu estrelado, cheio de esplendor. Vejo a lua cheia, que no céu vagueia, bem lenta jornada. E eu solitário, subindo o calvário da vida cansada. Se a felicidade retornar um dia, e afastar de mim, a melancolia voltaria a ser. Feliz como outrora, volte meu amor, para mim agora. Se a felicidade, um dia voltaria a pagar de mim, Para mim agora, volte meu amor, para mim agora. Zé Simão era um menino pobre, Era cego já de nascença, tinha ódio de ter pouca sorte, e orgulho de não ter crença. Filho adotivo de Dona Rosa, cozinheira numa pensão. Nega velha tão corajosa, e no beijo só coração. Ai, 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 a gente quando é criança, vai, não tem cor, é tudo irmão. Toda noite lá no barraco, Dona Rosa explicava ao Zé, Que a sorte não ajuda os fracos, e que o pobre tem que ter fé. Mas enquanto Rosa rezava, pedindo a Deus solução. O Zé só esculgava, no inferno da escuridão. Ai, 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 milagre não acontece, Olhai, sem ter fé e sem perdão. Na noite escura de agosto, quem sabe Deus cochilou, Com travesseiro assassino, a sua mãe sufocou. A vida foi se apagando, voando num vagalume. E Dona Rosa morreu, sem reação, sem queixume. Ai, 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 a rosa, depois que morre, Ai, ainda dá o seu perfume. Um doutor avisa o rapaz, melhor a gente correr Que os olhos da dona Rosa, ela doou a você Se é Simão agora já enxerga, pode até caminhar sozinho Mas jamais chegará ao céu, só ela sabia o caminho Ai, 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 a rosa que adota um filho, ai, ai É rosa que não tem espinhos Ai, 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 a rosa que adota um filho, ai, é rosa que não tem espinhos